Fala galera do YouTube, eu sou o UD do... Puta que pariu, Felipe! Caralho, deixa eu falar essa porra dessa rita. Eu não vou cortar essa desgraça, não. Fala galera do YouTube, eu sou o UD do Fantasy Games BR. E hoje a gente vai jogar Dead Or Alive. Porra, o... Mano, presta atenção nesse cara aí. Mano, nossa, velho. Tá bom, vai. Nossa, vamos lá, gente. Eu vou jogar Dead Or Alive. Meu Deus, eu sou o Felipe. Se apresenta aí, Léo. Vai, Léo. Ó, mano, você tá com problema na... Oi, fala aí. Oi, eu sou o Léo. Fala galera, eu sou o Léo. E isso aí é muito... Isso aí é muito íntimo de canal de Minecraft, muito bem. É, verdade. Mas não tem nada de Minecraft aqui, não. Minecraft, a cara de cara. Vai, dá continue aí. Ai, mano, vocês dois estão com a mesma conta, velho. Pelo amor de Deus. Vocês dois chamam a Felipe? Pô, Léo, para de parasitar a conta do moleque, mano. Nossa. O UF é a conta dele que eu sou o Léo, não? Aí o pessoal vai estar assistindo o vídeo e vai falar... O UF tá jogando contra dois Filipe. O Filipe que é com dois S e o Filipe que é com um S. Porra, Léo... O Léo é o Filipe que é com dois S. E o Filipe é o Filipe que é com um S. Tá bom. Então eu vou... Pelo formado da cabeça, como é? Porra, Filipe... Porra, Filipe... Cabeça de losango, cara. Eita, o que é essa tiazinha aí? Tá liberada? É. Ela e eu, Akira. Akira? Vai tomar no seu cu. Ah, não. Gente, tchau pra vocês aí. Não, o que, velho? Só que não. O cara é cuzão. Ele vai de novo. Não, essa tiazinha é mais apelona que você pegou, velho. Na moral. Não, vai tomar no seu cu, né? É sério, velho? Você tá rasgado, Filipe? Eu vou te fazer as minhas... Vai ficar sentado? Senta agora. Eu vou sentar. Fica no jogo com a sua cara, filho da puta. Ai, graça. Nossa. Foi apelação, meu. Olha isso, velho. Só tô roubando pra... Ai, filha da puta. Vai me matar. Ai, caralho. Nossa. Vai, cara. Se tortou no chute. Só dá pra eu não morrer no controle. Cala, 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 cala. É o combo, parceiro. Combo. Que debatido. Vai. Cala a boca. Cala a boca, Léo. Você tá jogando por acaso, babaca? É gostoso. É o que isso. Caralho. Filha da puta. Nossa. O Felipe ia dar uma mudança de dois pés. Tomou uma na cara. Saiu do cabelo. É o celeste. Pô, mano. Você é chato, hein, gente. Vai, cachorra. Caralho. Caralho. Ai, que puto. Cabelo, hein. Vamos ver o cabelo na buceta. A minha é toda suja, toda cagada de azul. Toda cagada... Não, tá sujeira, né? É, eu vou apanhar, Felipe. Tô tá vendo. Caralho, caralho. É sério, eu vou apanhar. Provavelmente. Ai o Felipe vai lá e pega o Hayabusa, né, mano? Parece que o cara não entende, mano. Que quando ele quer aquele Hayabusa, ele toma um pau, mano. É o cara faz de ano, em VH, não. Ah, o Felipe já chorou na curva, já. Não, mas se foder, né? Não, não, vem que escolher mapa aqui não, viado. Vai na aleatório. Ah, não, por quê? Que aleatório, mano. Não, tem que escolher o mapa que você vai morrer. Tá, eu... O mapa é pra bater as costas nas pilastras. Tá, caralho. Lembra o da MyRose? Lembro. Lembra, eu perdi-me. Não, 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 não. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 10, 8, 12, 9, 9, 9, 10, 9, 11, 11, 12, 9, 11, 12, 120, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 13, 14, 14, 15, 17, 14, 12, 13, 14, 16, 16, 14, 16, 17, 14, 17, 14, 17, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 18, 20, 14, 20, 18, 20, 15, 20, 17, 20. filha da puta ajuda também a minha internet é treitando na internet ou na luta do bagulho aí mano a empresa de internet para tretar ser feliz esperava mais de você como no twitter caralho a internet porra e não vai ficar muito bem e na hora de fazer os dois idiota que batem no vácuo a brincadeira aí ó quando é para bater longe ela dá uma caneladinha na desculpa é desculpa é desculpa a não lá lá começou a rasgar já que ela vai se fudei você calma sua boca parceiro que eu tô sem paciência com você também te amo e a gente pode acertar lá caraca vamos lá aí eu e o leo né e não você fica quieto você perdeu só aceita molecão só aceita só aceita moleque doido porra só falta perder todas é só porque tá gravando essa desgraça eu vou não vou postar esse vídeo não na moral porra 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 leão eu sei que tá zoado mano eu o bagulho mó travado moleque eu 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 falo que né do cara de escada lá mano é é para nós um pouco eu porra um pouco nossa leão que leg em mano foi de calcanhar no meio do olho e aí o o ou o a ou 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 o ou eu eu não ou ou eu arrastei o leão na bicuda cupcake moleque foi o que ela falou então né bateu cupcake Felipe, na moral mano ah, você vai com esse tiozinho, beleza então esse cara é chato o cara vai ver o louco mas eu não to jogando bem hoje não vai ultima luta pra pra ô Felipe, escolhe uma fase legal você é mó vacilo tô com o maior chute de sovaco fedido acabei de tomar banho na moral caraca na moral velho cheiro de carne porra Felipe vou te bater com meu peito moleque olha, você tem um monte de menina na sua escola e você gosta de pegar no piruzinho dos seus amiguinhos e aí pegar no piruzinho dos amiguinhos e se tem uma criança assistindo Felipe, eu vou te censurar o vídeo todo mano, na moral não, não eu vou te censurar o vídeo todo 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 até o Felipe o Felipe Sai desgraça! É, a minha da duas porrada, ela tira tipo, metade da minha vida. Nossa! Nossa, velho! Você viu essa? VUAAA! Foi de porra! Eu vi a violadora. Eu vi a violadora. Não, cala a boca, tu raio. Meu Deus do céu. Falado. Virou moita ali, sua filha da puta. Tá pior que o galpão burro do nosso narra no long. Bom, então já era. Então já era. Então tá bom o vídeo já. Galera, se vocês gostaram do vídeo, se inscreva-se no canal aí. Dá aquele like da hora. E falou. Até o próximo vídeo. Falou, galera. Tchau!